Boa noite, reconectamos, estamos com um problema na internet, como é de praxe, isso deixa a gente um pouco desanimado, peço perdão a vocês porque estamos com problema na internet E aí começamos a nossa live e nossa live simplesmente caiu, entendeu? Caiu, então vamos recomeçar, quero pedir perdão, mas infelizmente se foge a nossa alçada, né? Então eu vim aqui novamente tentando reconectar, espero que permaneça reconectado, agradecer novamente a Aline Okumura que é idealizadora, diretora, protagonista, famosa deste congresso Porque eu estou participando do 14º congresso top class e eu sou muito antiga, né? Pessoa idosa, o Instagram é congresso top class, você acha que conseguiu? Gente, o negócio está feio, a internet hoje está deixando a gente tristinho, eu espero que vocês entendam, mas bora começar, vamos deixar a chateação de lado Esperando em Deus que essa internet vai firmar, se Deus quiser permitir na nossa vida, eu estou aqui, gente, fazendo um verde clarinho, ó Para fazer a base do nosso, para o nosso personagem E aí eu vou baixar a câmera para a gente começar o meu processo de fazer essa modelagem Muito obrigada, gente, a todos que estão aqui ainda, viu? Muito obrigada Bom, o tempo ele está tão meio escabafado, né? Que a gente não vai precisar, eu estou usando essa base aqui, que é uma base de 20 de diâmetro Não é de 21, gente, é de 20 E nós vamos forrar essa base, tá? Vou descer aqui para vocês verem no meu tapete como que isso aqui vai ficar, valeu? Valeu? Não valeu, não Ó aqui, ó Ó, está dando para ver, né? Aqui, como eu falei, eu tingi de um verde bem clarinho, tá? E vou abrir essa pasta Quando eu abro essa pasta, eu não preciso me preocupar porque a minha pasta está fresca, tá? Eu estou fazendo um verde claro porque eu acho que vai ficar mais bonito no que eu pretendo fazer Na decoração do nosso ovinho Nosso ovinho, tá? E qualquer imperfeição, a gente pode corrigir, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho a minha base de 20 de diâmetro E aqui eu vou fazer um ovinho diferente porque vai ser o nosso ovo cenário, sabe? Porque, é... Trazendo mais uma ideia para vocês, eu acho que é interessante Eu acho que, dependendo do teu público, também vai ser muito legal, tá? Acho que o pessoal vai gostar Aqui, ó Então A gente tem aqui, ó Vou tirar aqui Ficou um pouquinho do corante... Do corante escuro Mas ainda tem problema, a gente abre aqui, ó Ó E vem tirando essa borda Aqui, ó Eu venho aqui Tá vendo assim? E venho com a minha faquinha Tirando essa borda Ó Vem com cuidado e amor E passando o dedo, tirando Essa borda aqui Gente, compartilha a live com seus amigos Com aquela sua amiga que ama personalizado Essa live Vai ficar salva Sim Não se preocupem Tá? Mas É muito bom você Ver ao vivo o processo, né? Também Olha aqui Bom, aqui eu vou tirando das laterais E vou falar pra vocês Que eu vou fazer duas casquinhas Tá? Aqui, tirando aqui bem rapidinho Pra gente agilizar o processo Tá? Gente, se vocês estão me ouvindo bem E tudo mais Manda um coração pra mim no comentário Só pra eu saber que Vocês estão conseguindo ouvir bem Que fica muito difícil pra mim Ler sozinho o comentário E aí Como eu expliquei Aqui em casa Só quem tem Instagram Só usei meu filho Meu filho O Cauã Foi pro treino Enfim E aí Só tô eu com o Instagram Né? Foi A gente teve aqui um desencontro Sem querer Enfim E aí Vamos aí Respondendo como a gente pode Quero dar boa noite A todos Boas-vindas A todos Lembrando que nós temos Um grupo no WhatsApp Porque eu vou deixar o link na minha bio Meu nome é Juliana Vanzeller Com W Com Z E dois L's Tá? Pra vocês entrarem depois lá No meu Instagram também Ó No meu Instagram No meu grupo lá do WhatsApp Então eu tenho a base aqui pronta E vou pegar Um marcador Tá? Vou pegar um marcador E aqui Olha só Não tem muito de certo e errado Esse marcador aqui É o marcador Ai, tá sujo de corante aqui Deixa eu tirar o corante Ó Isso aqui é corantezinho, gente Ó Ele é um marcador De tipo de folhinha Tipo de selva E ele é um marcador bem barato Não é caro Tá? Você encontra em qualquer loja Dessas de Dessas lojas Que tem esse tipo de artigo Pra confeitaria Até artesanato também Tá? E aí eu vou fazer assim Pra ficar mais fácil Eu vou começar Marcando da ponta Tá? E aí eu vou apertando Todos os lados aqui Ó Fica bem legal Ó E aí o pedacinho Que não ficou Eu posso vir aqui E marcar Olha como ele vai ficando Ó Tá dando pra ver? E aí eu vou fazendo A outra parte aqui também Ó Vou fazendo essa parte também Aperta bem Aperta todas as partes Isso que vocês verem Manchadinha assim É corante, tá? Às vezes é ruim De sair dessa Dessas frestinhas assim Mas aí dá pra Dá pra fazer Dá pra ver Ó E aqui eu posso Chegar mais pra cá Vocês vão ver Que no final Senão vai fazer Diferença, tá? Mas se você quiser Seguir uma sequência Mais assim Não tem problema nenhum Gente Fala comigo Manda em coraçõezinhos Só pra eu saber Que vocês estão Conseguindo ver A nossa internet Tá Bem ruim Hoje Meu marido Já foi lá Tenta consertar Oi amor É ele tentando botar Pra reiniciar Bom Vocês vão ver Mais ou menos aqui Agora a gente já Vai deixar pronto Fazendo um processo De sombreamento Você vai pegar aí O que você tem O pó pra decoração Que você tiver Eu não vou falar Marcas aqui Por quê? Não vou falar Marcas porque A gente tem os parceiros Do congresso Mas você sabe Que é qualquer pó Para decoração Inclusive Eu vou dar uma dica Muito boa Tá Ó Esse pincel aqui É um pincel De maquiagem Que eu comprei Só pra fazer isso Então você pode usar Um pincel Que não tem nenhum problema Tá Desde que você Deixe só pra isso Tá Pode? Aí vai ficar Meio difícil agora Mas calma aí Eu já vou Vou ligar Ó Aí eu vou escolher Aqui um verde Um verde mais escuro Que é a minha base Pra gente fazer Um sombreamento Rapidinho Pra ficar bem fofinho Tá? Isso é muito importante Pra dar destaque Né? Ó Eu começo aqui Pelas bordas Ó Tá dando pra ver? Eu não sei se tá dando pra ver Eu não tô conseguindo Falar com o pessoal Eu não sei se tá Dando pra ver Aqui ó E aí você vem passando Começa pelas bordas Que dá um destaque Bem legal ó Não sei se vocês estão vendo Ó Pra esse contorno Que a gente fez Ó Olha que lindinho E aí não tem muito Certo e errado Não tá? É mesmo pra você Se diverte Fazendo essa parte Porque é uma coisa Bem legal E a gente vai modelar Nosso coelhinho já Vocês vão ver Como é rápido Como é prático Pra gente fazer Eu gosto de começar aqui Pela bordinha E deixar um pouquinho mais Como é que se fala Essas outras partes clarinhas Entendeu? Ó Só sujando Acho que tá dando pra ver E eu venho fazendo isso Queria muito saber os comentários Eu não tô conseguindo entrar no Instagram Não? É difícil Não Você não pode fazer um pra você? Pra gente poder conseguir ver Os comentários Olha aí ó Gente E basicamente É isso que a gente vai fazer Pronto Tá pronto O nosso degradê Pra já receber O nosso personagem aqui ó Não sei se tá dando Pra vocês verem E nós vamos deixar aqui De ladinho Por enquanto Deixa eu mostrar pra vocês Aqui uma parte principal Muito importante Vou subir a câmera aqui novamente Pra falar com vocês Olha só Bom Fizemos duas casquinhas Na forma Número 48 E aí você vai usar Da marca da sua preferência Ok? São duas casquinhas Pra gente fazer Os nossos ovinhos E aqui eu já tirei E eu vou mostrar pra vocês Porque tá com a gente Né Aline? Ai meu Deus Cadê a Aline? Cadê a Aline na minha live Aqui pra me instruir Tio Paulinho Cadê Simone Clemente? Gente Meu Deus O povo acha que eu sou antiga Que eu Que eu não tô nervosa não, né? Que eu não tô tensa não, né? Não tô tensa não, né? Tô só muito não Tô tensa não Eu fico tensa gente Eu continuo tensa Eu tô A Aline vai apresentar o congresso Trinta anos depois O congresso Congresso Top Class Já virou um evento Lá fora E maior ainda e tal E tô Gente Gente, eu tô muito nervosa Nessa live Vocês não tão entendendo Ah pessoal Pô Juliana Trinta anos Gente, me deixa Vou falar assim, entendeu? Eu tô preparando Meu discurso Já vou chegar falando assim Gente, me deixa Tá? Tô nervosa Eu chorei horrores Na live do meu filho, né? Para Gente, olha o brilho Vou pedir só para o meu marido Uma ajudinha Para pegar a minha luva Para eu não mexer assim no chocolate Ui Ajuda aí Tá aqui, ó Aqui Aí Eita Que corante Assim que é bom Eu gosto assim Quando as coisas caem Se não cair Não tá bom Família Não tá bom Bora lá fazer Bora lá Vocês não estão parecendo Muito animados Hoje não, hein Gente Bora na animação Vou mostrar para vocês O chocolate que a gente usou Porque ele tá se achegando aqui a nós Ele tá se achegando a nós Muito obrigada Deixa eu mostrar aqui para vocês Muito obrigada Mostrar aqui para vocês O chocolate que a gente usou Para vocês verem o que é isso Para com isso, né? Para com isso, garota Para Olha aqui, ó Que beleza Olha Cata esse brilho Cata esse brilho A gente usou, ó O Pura Mania Da Roma Pausa com o print Obrigada Usamos o Pura Mania Roma Olha como ele tá lindo, gente Para com isso Gente, para Para Ficou sem graça Ficou muito lindo A outra metadezinha dele Ai, que coisa mais linda, gente Olha isso, gente E além de saboroso Vamos parar, gente Foca aqui na nossa live Agora, continuando Aqui eu vou escolher No meu No meu Minha base Como eu vou posicionar Tá? O meu personagem Se eu vou posicionar A minha casquinha Uma deitadinha Outra mais em pezinha Ó Para a gente fazer Sem sujar a base Agora, né? Pois é que vai entrar o chocolate aqui Certo? Vou pedir para o meu marido Uma ajuda Que ele vai me ajudar A derreter Esse restinho de chocolate Que tá aqui Para a gente utilizar É... Para fazer a nossa base Eu vou baixar a câmera Beleza? Enquanto ele tá fazendo isso Para a gente A gente tá com a nossa casquinha aqui Nós vamos fazer o seguinte Vamos já modelar O corpinho da nossa coelhinha Que é agora Que nós vamos fazer E vou mostrar para vocês Ó Com pesagem e tudo É uma aula de modelagem Ó Bom, estamos aqui E bora modelar A nossa coelhinha Quero Quero, por favor Obrigada Nós vamos pegar uma pasta aqui Que eu não vou mostrar A marca Mas só para vocês saberem Que é de flores Tá? Sem mostrar a marca Porque, Ju Ainda mais aqui na live É bem melhor Tá bom Tá ótimo Aqui é bastante É só para colar E aqui eu vou pegar O que eu preciso E vou tingir Tá? De uma cor clarinha Ou posso deixar Nessa corzinha mesmo E falar Que principalmente Quando é coisa Principalmente Quando é para criança Assim Eu prefiro utilizar Palito de pirulito Tá? Assim Ó Deixa eu mostrar aqui Ó Palito de pirulito Assim Ó Tá? Eu prefiro usar assim Mas nada impede De você Tal Porque assim Você precisa estruturar Tá? É... Tem muita gente que estrutura Com macarrão E isso é de cada profissional Não tá certo nem errado Isso é de cada profissional Mas Eu gosto de ter máxima segurança Porque você sabe Como é que é Né? A pessoa Vai buscar Aí carrega de qualquer jeito Aí pronto Aí... Aí dá ruim Certo? Então ó Tô misturando aqui A nossa pasta Como nós precisamos Dela Eu quero uma coisa bem... Quero uma coisa mais nude Uma coisa meio pastel Uma coisa assim Sabe? Puxado pra essa parte Ó E pra dar pra vocês já Quanto que a gente vai precisar De cada um Esse verde tá me perseguindo Não é possível O que eu não deixou aí Esse molquinho Pra poder fazer Espirra, espirra aqui Ah, tá ótimo Vou limpar mais uma vez aqui Porque Esse corante é perigoso Beleza? Aqui já deixei ela pronta Pra receber a cor Que a gente vai usar Vamos ser bem objetivos Aqui Pra não atrasar vocês também Já compartilha Essa live Com quem... Essa live Essa live Com quem você ama Tá? Já mostrando Olha É uma ideia Pra páscoa Ainda dá tempo De fazer Ou até mesmo Você aprender A estruturar cenário Porque a gente tá fazendo Aqui um cenário Tá? E daí fica uma delícia Olha gente Limpamos sempre com Perfex Olha quanto de corante Ainda tinha Meu Deus A gente tem que estar Sempre passando Sempre passando É tudo Congresso Congresso Top Class Olha aí Meu marido tá Instalando um Instagram Ali de emergência Pra ele ler os comentários Porque a gente tá aí Sem o nosso ajudante Kawan Meu marido não tem Instagram Entendeu? Aí gente Olha aqui Já limpei A nossa área Aqui Tudo certinho E nós vamos Tingir Com uma cor Bem soft Tá? Mas a nossa Coelhinha Pega ele pra mim A caixa de corante Aí ó Aí Nesse armário Sozinho Por favor É Gente Mandem perguntas Que daqui a pouco A gente vai conseguir ver Mande aí Mande Mande aí Mande 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 Cadê a outra caixa? Porque nem esse aqui não Cadê a outra caixa? Beleza Deixa eu pegar A nossa balancinha Que tá aqui Que eu botei aqui Pra gente Beleza Gente Hoje o negócio Tá Hoje o negócio Tá barra Gente A gente enfrentou Uma barra Pra gente conseguir Botar O A internet Funcionando O senhor Vou usar Esse daqui Bem Tá bom Deixa ele Tá vivo Tá vivo Cadê minha balancinha? Você tá conseguindo ver? Ver se tá aí em cima Obrigada Bom Nós estamos aqui Com a nossa balança E aí nós vamos fazer Uma cor Bem clarinha Gente Isso aqui é corante Tá? Não é sujeira Não E aí eu vou fazer E aí eu vou fazer Um rosa Bem clarinho Vai fazer um Um tom De Marronzinho Ou amarelinho Mas não tô achando Então a gente vai fazer Um rosinha Bem pouquinho Aí pessoal Bem pouquinho E bota um montão Não pode Bom Como essa parte aqui É de flores Eu posso escolher Botar pouco CMC Né? Pra fazer Pra desidratar E Ou seja Fazer uma secagem Mais Mais rápida Ó Eu quis trazer Tudo isso Pra vocês verem Pra gente fazer Umas cores Assim mais Puxadas Pro Pastel Né? Seria o tom pastel A gente tem comentário? Não? Que pena Eu acho que eu vou deixar Só nesse tomzinho Mesmo Que tá muito bom Tá? E aqui eu já vou pegar E já vou Botar um pouco De CMC O CMC Ele não tem bem Uma medida Tá? É o quanto basta Aqui Tem umas duas Colerinhas de café E eu tô Utilizando aqui 250 gramas De pasta Baseado no que eu tirei Ali a metade Ali Tá? Esse pacotinho De pasta de flores Vem menos Tirei um pouquinho Menos da metade Temos 250 gramas Tá? E aí eu vou Misturar aqui Essa pasta aqui Que eu tô Utilizando Ela Ela fica mesmo Meio peguenta Ó como vocês Estão vendo aqui Ó Mas ela é muito boa Pra modelar assim Tá? Ainda mais que hoje Tá calor Esse processo é normal Vamos começar Pedir pro meu marido Só me ajudar Umedeçando um pouquinho Pra eu conseguir Limpar a mão Pra gente começar A modelar Enquanto isso Nós vamos fazer A colagem Na nossa base Tá? Vou virar aqui assim Pra mim Pra depois virar Pra vocês Fazer ela de costas Depois Voltar Tá bom? E aí eu vou pegar Um pouquinho De chocolate Gente Chocolate É coisa Pra poder Coisar as paradas Né? Sujar tudo Mas vai dar bom Um pouco De chocolate Aqui eu tô sem O spray Que é de De secagem rápida Que é muito boa O spray Deixa eu tirar aqui O excesso Aqui gente A gente tá fazendo Uma aula Demociando pra vocês Então não vai ser Nada pra cliente Nada disso Isso tudo vai ser Pra consumo próprio Como se fala Né? Tá? Então não se preocupem Com essa parte Tá bom? De um seco Obrigada Obrigada Beleza? Ó E aqui Eu vou colocar Na posição Que eu quero O meu chocolate Pra grudar Vani Van Filipeto Perguntou Como você Fez esta base Maravilhosa Ai que fofinha Quem? Van? Van Filipeto Van Filipeto Perguntou Como eu fiz Essa base Maravilhosa Van O que que eu fiz Vou te explicar aqui Eu peguei Uma base De MDF Tá? Cobri Com pasta americana Verde clara Fiz Todo o processo De estampar Com o meu Marcador E depois Vim esfumando Tá? Assim ó Deixa eu te mostrar aqui Van Ó E vi esfumando Com o pó Para decoração Cor verde folha E verde bandeira Não mostrei A marca Van Deixa eu te explicar Por que Porque Não tá No caso No congresso Então pra gente Não Mas é qualquer Poupa de coração Da sua preferência Tá? Ótimo dia Também pra me atacar A alergia Gente Tá punk Hoje E aí a outra Bandezinha Eu vou deixar Assim E uma assim Pra gente Conseguir Eu vou até Botar o chocolate Aqui ó Pra mostrar pra vocês A gente já começar A nossa coelhinha Gente É super rápido Tá? Vale muito Obrigada De nada Meu amor De nada Disponha E aí eu vou fazer Assim Já vou virar Pra vocês Tá? E a posição Vocês escolhem Tá? Como vocês querem Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu preferi Deixar o meu E vocês vão escolher A posição Claro Do de vocês Também É claro E vou ensinar A fazer uma graminha Também Tá? Quanto tempo a gente Tem aí De iniciar da live No tempo Vamos ver Mais ou menos? São sete Sembora Não Mas a gente Não começou No horário Ó Aqui ó Não Mas é que sai Todo som Que a gente Fala na live Aqui Olha gente Que lindo Ó Beleza? Bom Deixa eu falar Pra vocês Gente Vou falar Pra vocês O negócio É punk Bom Feito isso Nós vamos Deixar pra decorar Essa parte Restante Logo depois Pra gente Já colocar A nossa personagem Tá? Fiz um Rosa bem clarinho Aqui ó Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Bem Bem clarinho Quase branco Não sei se Tá pegando Bem e tal Mas É isso Vou fazer O corfinho Ó Não muito grande Eu não Faz ela muito grande Ó Tá pegando Um pouco Essa pasta Ó Deixa eu medir Aqui Vou pesar Pra vocês Quanto tem O corpinho Ó 55 gramas De 55.8 Você faz Você pode arredondar Pra 55 Certo? Aqui manchou Um pouquinho Esse verde Tá me perseguindo Gente Não é possível Ó E aí eu vou fazer Uma bolinha E depois eu vou fazer Uma coxinha Tá? Bem simples Assim gente Mas você dá Mais uma amassada Pra não ficar É Como é que se fala? Rachadura Quando você faz A bolinha Você tem que Prensar Um pouquinho Pra Não ficar Rachadura Tá? Bom Fiz isso Fiz essa coxinha Ó Que bonitinha Já reservo Aqui minha coxinha Gente De onde vocês Estão falando Mandem coraçãozinhos Pra eu saber Que vocês estão Bem Ok? Eu acho que aqui Se eu fizer ela Muito pequena Ela também vai Ganhar pouco destaque Vamos aumentar ela Um pouquinho Ninguém respondeu Mas eu acho que ela sim Eu ia fazer o corpinho dela Com 55 Mas eu achei que ela Vai ficar muito pequena ali A gente vai fazer ela Maiorzinho Ó Vou evitar o contato Com os meus dedos Né? Aqui no meu caso Aqui porque ela tá Meio mole E vou Poderia botar mais CMC? Sim Mas quanto mais CMC Mais difícil de manusear E mais fácil de ter rachadura Então você tem que dosar Você não pode botar muito CMC na pasta Só porque você quer que seque mais rápido Tá? Tenha Um pouco de paciência Bom Deixa eu ver o total que ficou O corpinho dela Ó Deixa eu medir pra vocês Ai eu falei Caraca Agora a balança não quer Não quer ligar Ó Fiz com 80 gramas 81 gramas Aqui ó A Vânia Coutinho Diz Estou adorando Ai que fofa Vânia Coutinho Obrigada meu amor Aqui gente Vocês vão ver Que tem essas Um pouquinho de rachadura A gente Aperta ela mais um pouco Pra ficar o mínimo possível Aqui ó Tá pegando Tá vendo aqui ó Eu sou de Recife Vânia de Recife A Vânia A Vânia É a Vânia A Vânia Beijo a Vânia Obrigada por nos acompanhar Aqui na live 14º Congresso Top Class Agradecendo aí Aline Okumura E gente Quem quiser Gente Fica membro Do Top Class Só entrar no link Da bio Gente Maravilhoso Aulas imperdíveis Com grandes profissionais De tudo que você imaginar Tá Maravilhoso Aqui ó Essa pasta americana Com CNC Correto Posso usar metade De pasta de flores Então Quem tá perguntando Vân Felipeto Vân Felipeto Eu mostrei a embalagem No início da live Mas eu não posso mostrar a marca Certo Mas não era pasta americana não É pasta de flores Tá Mas é dessa marca aqui Pasta de flores Você pode usar metade pasta de flores E metade pasta americana Pode usar Pasta de flores com CNC Dependendo da marca Você tem que ver se essa marca A pasta não resseca muito rápido Mas o ideal É você usar o que De praxe Que a maioria usa Praxe americana com CNC Tá bom Ó E aqui Eu já venho fazendo A marcaçãozinha Ó Dando pontinhos Tá vendo No meiozinho Porque ela vai ser tipo Uma ursinha de Pano Tá Ó O cortezinho Ó Que fofinho Não sei se tá dando pra ver Tá dando pra ver Então 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 Tá dando Tá dando De nada Ó Aí aqui eu já vou medir Quanto eu vou precisar Né Pro meu personagem Agora uma dica de ouro Pra quem modela Pra ficar seguro Mesmo gente A gente tem que ver o seguinte Botar só um canudinho Desse aqui Não ajuda Tá Botar só um Não ajuda Eu estruturo com dois Pra gente ter É O máximo de segurança Tá Aí eu dou uma Nossa Ó Bacaro Confeitaria Vendo a colega Aqui de Serra Márcia Bacaro Confeitaria Oi meu amor Como é que você tá Minha linda Boa noite Obrigada por estar aqui Na live Simone Clemente É a nossa Simone Gente É a nossa Simone Ô gente Que isso Lilian Rocha Peixeta Uberaba Minas Gerais Lilian Rocha O que? Minas Gerais Simone Clemente Fala de São Paulo Uberaba Boa noite Olha a dica de ouro Pra quem faz modelagem Ó Dois Um ao lado do outro Deixa eu virar aqui pra cá Ó E Ó Dá mais uma Enroladinha assim Ó Tá vendo? Por quê? Quando você faz isso Você ajuda a estruturar Certo? Ó Vou mostrar aqui pra vocês O Night Cakes Disse Boa noite Boa noite Night Cakes Meu amor Como você está? Ah Sua linda Aqui eu vou avivar mais os nossos pontinhos Depois da minha live Depois da minha live Antes da sua Agora tranquila Caca 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 Ah Sua linda Arrasando né Como sempre Brasil Olha lá Agora bora fazer A nossa A nossa cabecinha Pra deixar ela secar um pouquinho E a gente E a gente já coloca ali No nosso cenário Pra quem está chegando agora Nós estamos fazendo Um cenário de paz Com a gente Numa base de MDF Com marcador Com os ovos dispostos De uma outra forma Pra valorizar O teu recheio Pra valorizar Embelezar A proposta É que seja Algo Diferente Que de repente Vai despertar O interesse Do seu cliente Né Acredito muito nisso E também Gente Uma outra opção É a variedade De coisas Que a gente pode fazer Na páscoa Certo? E aqui Vou deixar aqui Já mostrei pra vocês O chocolate Que nós utilizamos Ok? Vou pedir Vou pedir Simônio Estou pertinho De vocês Agora Ah Simônio Simônio Gente Simônio É conhecida Mundialmente Entendeu No Brasil E fora do Brasil Como Uma anjinha Da guarda Ah Nightcake Você é maravilhosa Você que é maravilhosa Vou pedir Pro meu marido Só me mostrar Aquela foto Que eu mandei pra ele A diferença Eu não tenho Como vê-la aqui Gente Que maravilha Estou tão feliz Que vocês estão aqui Nem estou acreditando It's a dream come true Olha só Bora fazer A cabeça Tá? Ah Titia Começou fofinha É seu fofinha Meu amor Meu amor Tá bom Obrigada Você foi gentil E bondoso Deus te abençoe Sua vida E aí Gente Vamos lá Ela é Cabeçudinha Mesmo Viu Antes que alguém Venha falar O que que é isso Ela é Cabeçudinha Brasil Mas você faz Um modelinho Que te agrada Mais Tá? Tem gente Que com certeza Tá com um pouquinho De nervoso Que a pasta Tá grudando Na minha mão Mas é assim mesmo Tá gente Tá calor Aqui em Barueri Me conta aí De onde você Tá falando Entendeu? Ó Eu faço a bolinha Mas eu tô Pressionando Ao mesmo tempo Pra gente Diminuir A quantidade De rachadura Que é normal Acontecer Mas a gente Não quer Certo? Vamos lá Vamos ver Quanto que ficou Nossa cabecinha Ó Ficou 82 gramas Ficou Um pouco mais Que o nosso Corpinho E aí O que eu vou fazer Eu vou fazer Uma bolinha Certo? Vou fazer Levemente Um cilindro Sendo que Eu vou fazer Esse cilindro Um pouco mais Ó Oval Praticamente Um ovo Olha isso Vou fazer Também Uma Marcação Com o meu dedo Aqui onde vai ser A área dos olhos Ó Não é humano Não é uma cara De boneco humano Não, gente Pelo amor de Deus Ó Tá vendo aqui? Ó Gente, essa manchada No meu dedo Foi do verde Que a gente utilizou Tá? Por favore Por favore E aqui eu vou Suavizar a marcação Com essa parte Aqui da minha mão Pra não ficar Marcado E dar uma leve Achatada nesse rosto Ó Deixando dessa forma Viu? Aqui eu vou deitar O rostinho de frente Pra mim Pra eu ver O que que eu estou fazendo Ok? Achatar um pouco mais E afinar A parte de cima Deixar a parte de baixo Mais gordinha Simone, Simone Clemente Nossa diva Está perguntando Atenção Brasil A gente está perguntando Cadê o Caon O que que eu vou dizer, amor? Ele teve que ir pro treino O Caonzinho Gabriel Teve que ir pro treino Si Ele foi Hoje é capoeira ou jiu-jitsu, amor? Ele foi pro treino De capoeira e de jiu-jitsu Si Ele Por isso que Aí você vai aqui também Mais uma emergência Aí ele não pode deixar, né? Porque ele também está Ele não pode deixar de ir Porque ele também está em tratamento, né? Mas Olha aqui Eu já vou fazer a marcação De onde vai ficar o narizinho Você tá com o narizinho Eu estou acompanhando E me dando da lenda ao mesmo tempo e a Denise razinhas é a nossa diva das modelagens Brasil e tá aqui com a gente pensa numa pessoa doce eu ia falar em inglês porque ele é diva assim bem diva assim velho onde eu vou ver e Denise razinhas nossa diva maravilhosa é porque esse congresso internacional Brasil é internacional vocês parem com isso viu aí eu já vou dar uma ideia Bora começar a fazer umas lives em inglês que é para poder a gente né chamar os gringos tudo também gente ó a outra falando falando gírio e querendo chamar gringo pessoal do jeito essa senhora não tem eu cuidando do Lourenço para poder acompanhar a live a massa cuidando do Lourenço gente para um beijinho para o Lourenço e para a netinha da Denise vamos marcar aqui esses olhinhos deixa eu mostrar aqui para vocês eu sei que o meu olhinho é muito fofinho e aqui eu vou afundar melhor onde vai ser o nosso narizinho veja só quando a gente marca um distanciamento maior dos olhos o que que acontece a gente dá uma cara mais de fofurice tá E aí a gente já deixa aqui descansando para fazer já as as nossas patinhas e a gente já coloca aqui ó no nosso cenário ai meu Deus preciso de um botar assim de frente eu fiquei emocionada de me chamar de tia a Simone é a coisa mais linda gente mas porque você é muito fofinha Simone e o Cauã ele se apega sabe é aquela coisa assim bonita aqui em casa todo mundo te ama que linda Denise deu massa para criança deixar ela assistir que linda olha aqui gente essa sua parte está linda mas sim brilhosa ela tá né Márcia Bacari é Bacari a Márcia né aqui Márcia olha gente já eu já posicionei aqui meu corpinho Bacari Bacari eu já posicionei aqui meu corpinho eu posso fixar com um pouco de chocolate para ele não sair né quando vou transportar não tem perigo de cair tá E aí eu já vou fazer aqui as nossas patinhas ela tem uma patinha bem engraçada bem é Bácaro o desculpa é maravilhosa eu gosto assim eu gosto assim o que é é o que a desculpa como é que se pronuncia o meu amor nem lembro é bom né depois eu chamo ele chama de vanselé vanselar vanselar porque é alemão entendeu o que é isso em brasil para conheço a Denise botou a loja e 10 a Denise é uma fofa gente gente vocês viram a live da Denise hoje Denise para conhece Denise Denise maravilhosa gente eu sou fã aqui ó eu vou fazer uma bolinha rapidinho aqui ó uma bolinha uma coxinha ó tá vendo assim ó como é que fica e aqui eu vou fazer uma bolinha rapidinho aqui ó uma bolinha uma coxinha ó tá vendo assim ó como é que fica e aqui usando o indicador com o polegar vou levantar aqui ó gente a chuva gente chegou vou fazer a patinha e aqui também embaixo ó ó ó vai deixar bem gordinho esse pezinho ó você que é tudo de bom Denise a gente aqui aqui todo mundo todo mundo seu fã você é maravilhosa olha aqui ó tá vendo como foi facinho é isso que a gente quer vou pegar uma estequinha vou marcar aqui onde é o pezinho só para ó e aqui para não perder aquele estilo com uma estequinha vou marcar no meio ó fazendo tipo a costurazinha ó isso a gente faz muito mais rapidinho para colar uma parte na outra gente eu posso utilizar sem problema nenhum água mesmo tá água aqui vocês vão ver que eu não vou utilizar nada porque a pasta também mole ainda ainda tá chovendo para completar né ó são paulo são paulo é são paulo faz isso e aí faço a mesma coisa com a outra patinha ó rapidinho ó rapidinho tudo rapidinho amor você pode não molhar a açúcar onde deixou aquela pasta rosa mais escura ali ó ó marcelo é uma fofa gente a simônia já chamou de julho pra não ter como errar né é verdade marcia o pessoal da do top class tem muita sintonia é uma família mesmo né marcia né simônio a senhora não botou vocês é muito chique com esse senhor irmão nada eu roubei do meu marido aí aqui eu vou olhar só para ver se tá do mesmo tamanho ó só para ver se tá do mesmo tamanhozinho eu vou fazer de novo aquela marcação da costura ó que é aqui no meio ó rapidinho ó ó e aqui assim também ó para imitar um bichinho costurado e aqui você passa um pouquinho de água gente pouca gente pouca água para fazer essa parte viu e aí que eu vou ajeitar só esse pezinho ó ó olha como é que já tá ficando olha que vida olha a vida que dá ó olha que fofurice e aí já vamos fazer os bracinhos agora ele já tá finalizando caramba hein até que a gente tá bem hoje em todo tô sentindo aqui uma compreensão positiva aqui ó vou utilizar um recheio delicioso um de doce de leite um chocolate um gostoso e aqui gente quando eu falei sobre essa ideia me perguntaram assim mas como é que eu vou mandar isso para o cliente né numa caixa de leite com gente papel celofane gente é que ele é tipo um plástico né maravilhoso rapidinho ó o bracinho ele é um pouquinho menor eu vou partir aqui no meio ó e para falar para vocês quantos gramas tem cada bracinho viu ó e olha que belezura sem fim nove e meio e esse ficou com 10,6 não pode cair muito diferente e 9,8 e tirar só um tiquinho pronto Oi gente alguém tem dúvida até já deu para entender né a gente já tá praticamente finalizando aí daqui a pouco a nossa live e olha que belezura sem fim com chuva tá chovendo aí na sua cidade me conta me conta aí melhor se tá chovendo e cadê a Simone Simone eu posso ficar aqui até amanhã né porque eu sou a última eu tô brincando a Simone a Simone a Simone Juliana me deixa doida meu Deus eu não aguento ela não Simone a gente tem que se encontrar Simone a gente é de São Paulo hein Simone olha aí não estou crendo o Brasil não estou e eu fiz uma bolinha vou fazer uma coxinha alongada ela não tem dedinho mesmo gente é assim ó olha como é facinho e aí aqui no ombrinho até embaixo eu faço a marcação Zinha apareceu uma costura olha que lindeza aqui ó ó e já conecto aqui já coloco o bracinho nela e mais de forma vocês vão ver que apareça a costura Zinha que é o interessante ela aparecer um bichinho de pano né Gisselho botou olha ela Gisselho não acredito Gisselho o divo das lives chegou gente gente vocês foram aprender panqueca do Gisselho não tô crendo gente maravilhoso ele me convidou convidou aqui minha família gente para almoçar eu tô tô esperando para poder entendeu que ele é muito chique tem agenda cheia não é assim só chegar ó vou fazendo aqui Gisselho fala aí de que lugar de São Paulo que tu é fala aí fala aí aqui gente ó que vocês verem manchadinho na minha mão gente é corante tá e a gente já vai colocar aqui do lado o outro bracinho é que eu tô pegando também no no verde pegando aqui no rosinha ó menina a chuva tá apertando aqui hein não sei se tá dando para ouvir o barulho da chuva gente Brasil que que é isso que loucura olha que bonitinho gente olha como é que tá ficando essa fofurice olha Gisselho que fofinho aqui ó e vamos partir para o nosso rostinho para a gente finalizar essa parte muito amor muito amor que é o mais importante é amor sempre né gente como eu sempre falo né só ai como ela sempre fala eu não escutei ela falar isso não mas é verdade eu tenho um negocinho bonitinho aqui também ó para botar vocês verem tudinho eu tô muito apaixonada nessa coisa mais cute mais fofinha mais fofucha e ela aqui ó olha que lindinha ela a gente já pode assim o certo mesmo o bom mesmo é esperar ela como é que se fala é que se fala ficar mais sequinha tá para depois você passar blanchezinho esse tipo de coisa esse é o certinho mas como a gente não tem tempo para esperar isso essa é a sabine a gente trabalha muito vamos com os poitos e vendinhos mas nunca fiz como este mentira amiga agora conta mais nunca fez comestível olha basicamente é praticamente a mesma coisa aqui eu tô colocando com o dedinho mesmo que nós já estamos manipulando a nossa bonequinha nossa coelhinha tá gente olha que eu gosto de mostrar bem assim ó bem fofinha tá e aí como eu falei pó para decoração da sua preferência tá e aqui a gente vai espalhando certo e aqui gente como ele é uma coelhinha de pano ela tem que ter a divisão também na na cabecinha né no principal aqui ó e aí ai 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 você é um amorzinho muito obrigada meu amor gente vocês pensam que eu tenho as ideias prontas né eu as vezes eu fico queimando a mufa que eu fico assim meu Deus eu quero levar uma coisa uma coisa bacana pro pessoal que o pessoal realmente use ó e também técnicas que eles possam empregar em outros de outras formas né em outros personagens também é você pode dar uma olhada só se a pasta rosa aberta tá ali atrás só para eu não ter que tingir mais rosa enquanto isso eu vou fazer o seguinte vou fazer rapidinho com a técnica que a Denise rasinhas ensinou em uma das lives tá ela é maravilhosa eu já falei isso para vocês né eu monto com dela eu quero fazer dois matinhos é claro né gente a Denise faz de um jeito eu vim aqui e tô fazendo de um outro tá que eu fiz só uma coxinha e vou basicamente portar entendeu esse matinho esse matinho olha só e fica muito legal para gente utilizar nos nossos cenários fica muito bacana ó e aí se você quiser colocar vou botar aqui assim ó do ladinho dela e aí eu já encosto aqui no cenário já deixo já vou mostrar para vocês porque fica uma gracinha olha só vou mostrar aqui para vocês verem melhor olha isso que lindo tá vendo aqui do ladinho ó agora eu vou tentar o comestível mas a dúvida qual a duração do comestível duração do comestível se você estiver falando do muito obrigada amor salvou se você estiver falando amor especificamente dos personagens que são feitos com comestível é muito importante assim qual é a marca que você vai usar porque eu vou te dizer umas marcas duram mais outras marcas duram menos mas seguro se você for fazer com o seu cliente eu sempre dou sete dias mas obviamente dura muito mais eu tenho personagens eu tenho personagens aqui que tem dois meses que a gente fez dois três meses estão aqui intactos entendeu só que é de é mostrar para fazer uma uma aula uma live mas quando eu falo por exemplo de cupcake 3d deixa eu mostrar aqui deixa eu pausar essa parte aqui para falar é importante ó essa daqui foi de uma aula do congresso top class do vip members certo essa personagem já tem mais de um um mês um mês um mês já tem dois meses mais ou menos que a gente fez essa personagem aqui na aula dos vip membros toda estruturada toda de pasta americana comestível tá e essa personagem fica aí gente é normal fica bem evidente quando o pó para decoração quando com passar do tempo na pasta americana tá e deixa eu falar agora se for pra fazer um que porque 3d que é para consumo a gente costuma dar sete dias certo que é o máximo tá mas se a gente tá falando de tipo quero fazer igual tô fazendo para ensinar uma lá e tal e também novamente falando que depende da marca viu depende da marca vamos lá ó ó ele fez aqui para gente graças a deus conseguimos um rosinha primeiro vou usar essa técnica aqui que é você pegar um pedacinho pegar só as pontinhas para fazer a sobrancelha tá da personagem novamente lembrando quero é louvar o nome do senhor pela vida da denise porque foi com a denise que eu aprendi isso ela nem sabe acho que ela nem sabe não sei nem se ela tá aí ainda mas eu queria dizer deles que eu sou sua fã quando eu falo que eu sou sua fã não é de brincadeira não porque você abriu muitas portas caraca hein hoje estou inspirada hein hoje estou inspirada você consegue me dar um potinho com água deixa eu abaixar aqui de novo para a gente olha aí ó e depois eu vou fazer por último mais um mato e aí eu quero fazer o tema pop pop it pop it para os doces de aniversário das minhas filhas tá você quer fazer o tema pop it para o doce de aniversário das suas filhas e aí e aí e aí aí gente ó deixa eu te falar é como eu falei se são doces é pra pra gente tá comendo assim o ideal são sete dias mas tipo assim você pode começar a fazer na segunda-feira as modelagens pra festa que é no sábado no domingo entendeu tem uma ótima durabilidade na verdade eu vou precisar usar depois tá na verdade na verdade deixa eu te falar uma coisa já peguei já peguei na verdade na verdade deixa eu te falar dificilmente o pessoal come um paixão americano em festa é muito raro mas a gente tem que ter uma margem de segurança então realmente é isso ó deixa eu mostrar aqui pra vocês vamos botar a sobrancelhazinha rapidinho aqui ó eu vou botar mais um alto arqueado de nada minha flor tem uma marca de massa de sugestão eu tenho sim mas aí se você me chamar no direct no meu direct eu vou te passar porque não é uma marca que tá no congresso mas eu vou te falar as principais sabe e eu respondo tá gente que é tranquila e no meu grupo do whatsapp também tá ó a Denise a Denise a Denise a Denise é um amor gente um amor maravilhosa e mas sério Denise depois eu vou te contar mais coisas você você não sabe sabe você é inspiração e aí gente ó senão eu vou chorar aqui na live gente não pode ó eu vou colocar também aqui em volta dos olhinhos um pouquinho d'água só ó pedir pro meu marido pegar a pasta preta que eu esqueci e vou passar um pouquinho aqui pra gente já fazer o narizinho aqui ó gente lembrando quando a gente vai passar água assim no personagem é muito importante a gente ter cuidado pra não passar muito gente vocês viram que eu passo aqui na mão pra tirar o acesso porque se não fica uma melecança só eu tô olhando aqui eu acho que eu passei muito ó é só um pouquinho se a pasta tiver assim igual ela tá aqui muito úmida ela gruda já uma na outra sabe o meu marido está super me ajudando amacendo a pasta queria filmar ele pra vocês verem ele não não quer aparecer que isso amor ó olha como é que tá ficando tão fofinha essa fofinha tão fofinha e aqui e aí gente eu vou fazer duas bolinhas bem pequenas que eu não vou mensurar porque são bem pequenas pra fazer o olhinho tá rapidinho olha aí que belezura sem fim é uma belezura sem fim e aí vou fazer de novo aquela técnica que também aprendi com Denise rasinhas ó isso anos tem anos que eu aprendi isso com Denise você tá vendo ó uma parte fina outra parte fina eu quero isso aqui por que gente deixa eu explicar rapidinho isso aqui é uma aula não é só um mero congresso isso é uma aula então eu falo pra você se você faz isso você tem menos trabalho do que você ir lá pintar o olho você ir lá fazer os cílios tá e sai com mais precisão eu corto a pontinha ó e gosto de dar uma uma puxada aqui nessa outra pontinha também e já coloco aqui ó já coloco aqui e puxo os cílios por isso que não pode botar muita água por isso o que você precisa ajeitar se você botar muita água você tá lascado porque aí borra tudo entendeu aí só raspando com com o bisturi sabe Denise sabe a gente sofre gente o Juscelio sumiu da live tio Paulinho não tá na live eu tô só filmando eles e aqui eu vou ajeitando o cílio ó só levantando um pouquinho pro que eu vou precisar e aí a gente já consegue um rosto muito fofo ó e aí pronto basicamente isso agora eu vou encaixar deixa eu botar aqui pra gente encaixar na nossa personagem tá e agora aqui eu não posso empurrar com força eu tenho que ó um lado pro outro tendo cuidado porque essa cabeça aqui o ideal é que ela estivesse o que mais sequinha certo mas ela tá mais úmida e aí a Denise tá passando de não tu é doida como eu tô tudo hoje moleque mas eu aprendi essas doideiras com a Denise também assim ó ó gente é tão gostoso gente deixa eu falar um negócio aqui nada a ver quando eu tava internada uma das coisas uma das coisas que eu mais senti saudade foi a de modelar acredita olha que fofurinha só falta minha orelha titias assim ó deixar ela aqui pra gente já limpar a mão e fazer as orelhinhas mostra pra mim a mão imagem de referência ó meu marido tá ali mostrando só pra eu não errar aqui gente e a gente conseguir finalizar ela e aí é só botar os confeitos e pode botar mais matinho e fazer aquilo que eu falei colocar no papel celofane e aquele laço bonito sabe ela dá aquela valorizada nossa ela tem muita detalhe né eu tô reduzindo um pouco ó tudo bem pode deixar pode deixar meu amigo olha aí vou partir aqui no meio cada orelha vai ter uma média e eu tentando ligar o negócio que não liga ó 18,5 e 17,5 vamos dividir isso aqui um pouquinho 18 18 boa nós vamos apenas pegar a gente e abrir ela tem uma orelha bem grande ó vou abrir fazer uma coxinha alongada assim ó e vou abrir com o rolo e aí o Denise botou professora de modelagem aqui doidinha graças a Deus é verdade Denise professora de modelagem é tudo doidinha tem uma normal assim ó não salva uma ó vamos fazer uma orelha compridinha e aqui fechado aqui assim ó e vamos deixar aqui fazer a mesma coisa com a outra ó gente rapidinho ó uma coxinha alongada olha que belezura sem fim e aí após a modelagem quanto tempo depois pode ir pra geladeira peraí só um momento quem perguntou o Ezia o Ezia perguntou o Ezia seu nome é difícil o Ezia perguntou depois de quanto tempo não modelagem não combina a parte americana não combina com geladeira entendeu é a gente até vai encontrar no mercado muitas pastas que essa supostamente tem a linha como é que eu vou falar isso gente tem uma linha de pasto aqui tá escrito que pode ir a geladeira eu digo pra você mandar pra geladeira mesmo assim não por quê porque tu vai ter que embalar isso muito bem pra isso não suar entendeu e traz muito problema em geral tá eu não aconselho não aconselho você faz todos os doces todas as modelagens depois você cola as modelagens quando for tipo assim a festa é sábado cola as modelagens na sexta entendeu ó e a gente vai fazer uma menor pra parte de dentro da orelha é mais uma questão que a gente tem que se precaver porque depois a gente fica triste quando vem o trabalho desmanchar suar entendeu ainda mais assim essa junção que eu fiz nem nem foi essa pasta em si tá essa aqui é a pasta de flores com cmc porque tá muito quente e tudo mais entendeu mas tem sim uma linha de pasta americana já no mercado que pode pode ir a geladeira eu em geral não aconselho minhas alunas a fazer isso porque você tem que ter técnica pra botar isso bem direitinho e isso não chorar né a gente fala eu apelidei carinhosamente de chorar basicamente é isso tá ó teve uma pasta americana uma marca de pastas que eu usei gente vocês não estão entendendo não a pasta eu fazia algumas como é que se fala algumas partes assim pra ficar mais bonitinho no meu doce modelado de leite em pó cara choveu só choveu lá fora estava chovendo não era dentro do ateliê gente mas a bicha chorou os doces acordaram tudo todos e todos melados todos eu tive que refazer tudo entendeu é por isso que não a gente não aconselha bom agora eu pego aqui ó e vou medir certinho que ela tem a orelhinha bem assim ó já já queria ficar colada já olha onde eu vou passar só aqui na ponta um pouquinho e aqui nas laterais ó a Denise sabe a gente a gente fica correndo aqui né Denise pra gente poder terminar dentro do horário eu sempre passo um pouquinho do horário é impressionante mas a Simone Clemente e a e a Aline já me conhecem já sabe que eu passo um pouquinho do horário mas tomara que o Instagram não não me me coise gente no luxo ó deixa eu mostrar pra vocês a orelhinha aqui ó e aí a gente vai colar a outra do outro lado ó que é caidinha a orelha dela ó é só isso tá e aí vou pedir pro meu marido só o um doce de leite pra gente pra gente finalizar aqui a nossa coelhinha uma confeiteira que montou um bolo todo com pasto e horas antes da festa o bolo todo desmoronou meu Deus quem falou isso a menina a Wesley falou que conhece uma moça que fez o bolo bolo antes da festa desmoronou quem nunca tira a primeira pedra lá no meu início dez anos atrás quando eu comecei na confeitaria já tive não tem que abrir tem que pegar um pra abrir e aí tem Deus já aconteceu mas isso é falta de de técnica né de estudo a simônica realmente tá falando aqui ó botou normalmente não colocamos na geladeira as marcas que indicam na geladeira você precisa deixar o uso só para a pasta americana isso você abre e fecha e interfere na conservação exato pode haver contaminação cruzada isso gente falando aqui pra deixar gravado na live uma coisa que a Simone falou eu nem me aprofundei muito porque a gente também tá correndo aqui com a live vou fazer um laço rápido basicamente uma tirinha não tem tamanho nem nada vou fazer nesse lacinho falando com vocês então a Simone falou uma coisa muito importante as marcas que realmente existem que sim elas vão na geladeira é importante que essa geladeira seja apenas para a conservação da pasta entendeu não pode ser uma geladeira que você também utiliza para coisa de casa uso doméstico e afins por quê? por causa de contaminação cruzada e porque interfere totalmente totalmente na conservação entendeu? então é por esse motivo também que não se faz assim porque geralmente a gente não costuma ter uma geladeira só para isso ó peguei uma tirinha botei aqui ó um ladinho no outro e apertei dei uma apertadinha para a gente fazer esse lacinho então basicamente é isso tá? espero ter ajudado é porque tem entendeu? as pessoas... muita gente me pergunta isso em live também é porque tem, tem sim aqui eu trabalhei para uma marca que tem coisa que vai na geladeira mas também é isso para uma melhor conservação a gente faz assim a gente tem que ter o certo mesmo só para isso que eu vou usar ai sua linda obrigada amor ó fazendo um lacinho rápido aí você pode usar um moldezinho também tá? só para isso também ó vocês estão vendo desde que eu comecei a live sim finalmente o botão o bolo precisa ser uma massa estruturada a bolo é dada para poder comer por isso que ela vai estudar continuamente verdade Simone verdade e ai quando a gente fala a gente está falando de bolo é a gente a gente está falando de bolo mas a gente até mesmo falando sobre o doce modelado é a mesma coisa tá gente é o mesmo processo para conservar olha que fofurinha gente olha isso e agora a gente vai pegar o doce de leite aqui o nosso recheio vai ser eu ia botar um de chocolate mas vou botar só doce de leite vai ficar até mais bonitinho tá? e aqui eu posso fazer todo o sombreamento nela tá? fica bem bonito colocar flores deixa eu mostrar aqui ó a ideia principal colocar flores na mãozinha dela tá? vou deixar ela mais bonita ainda mas aqui nós vamos fazer o seguinte não vou mostrar a marca mas esse doce de leite é muito bom e a gente custa ai que bom meu amor que bom você é muito fofa ó aqui não vou mostrar a marca né me esforçando Simone não brigar comigo a Simone está ligada aqui no que eu estou fazendo né Simone vê se não está aparecendo ainda amor oi peraí 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 e agora eu já apertei aqui eu vou colocar um pouco de doce de leite ó e aqui a mesma coisa sabe? mas ai eu estou eu estou estou ligada aqui na parada aqui ó o doce de leite eu estou vendo por onde? o doce de leite estou vendo só para o doce de leite para a vontade o doce de leite está travado ó ai eu coloquei o doce de leite e vou colocar os confeitos para dar todo um charme no nosso trabalho ó vou colocar esse aqui ó vou colocar esse aqui ó passa a solicitar Lilian Rocha Peixeira esta live ficará salva esta live ficará salva sim minha princesa gente eu tenho um grupo do whatsapp que é do congresso tá? vocês podem entrar lá que eu respondo é que o pessoal é meio que está meio amorrido lá no grupo né? mas eu gosto gente de tirar dúvida entendeu? tiro dúvida passo receita ela pediu para passar o seu direct novamente passar o que? direct novamente ah gente o meu instagram vocês podem me chamar lá no direct que é Juliana Wanzeller que é Wanzeller que é com W A N N dois N's Z E L L E R acho que meu marido vai conseguir deixar aqui isso tá? e aí a gente vai decorando aqui pode botar flor pode botar muita coisa deixa eu levantar aqui porque a gente já terminou claro que eu queria botar mais coisas queria botar mais mato mais selva mais tudo mas assim ficou o nosso cenário poderia preencher até que mais aqui em cima mas deixamos aí a live a modelagem ah sim o grupo do meu whatsapp o ddd tá no link da minha bio no instagram mas o ddd é 21 tá? eu moro em são paulo mas o meu ddd é 21 ainda gente é 21 97 017 7410 tá? olha aí ó chega lá no grupo se vocês forem entrar e já fala assim gente gente eu tava na live da coelhinha do cenário da coelhinha com cenário gente espero que vocês tenham gostado da live é uma honra pra mim mais um ano tá aqui no top class na décima quarta edição e tô muito feliz obrigada simone clemente por ter ficado aqui obrigada a todos muito obrigada viu vocês são os amores Denise por ter assistido também nossa diva pleníssima e é isso gente espero que vocês façam bastante obrigada top class era começou chique maravilhosos beijo gente muito obrigada é aqui né